Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje o nosso papo é falar sobre desenvolvimento Xamarin no mundo real. Eu sou o André Seco e hoje eu vou realmente saber se Xamarin é nativo ou não. Olá pessoal, meu nome é Erickson e hoje a gente vai falar de Kurumin, quer dizer Xamarin, quer dizer Xamarin. Olá pessoal, eu sou o Luiz Carlos Faria. Eu vim que vence a Ionic com Seixar. Olá pessoal, aqui é o Renato Gleof e eu quero ver se o .NET 5 vai matar tudo. Olá pessoal, aqui é Thiago Bertuzzi e como aqui estava frio, eu abri o Android Studio para me esquentar. Muito bem pessoal, então antes de mais nada nós gostaríamos de apresentar um novo membro do nosso podcast, né? Que é o Thiago Bertuzzi e vai estar participando com a gente nesse episódio e também nos posteriores. Aí trazendo conteúdo tanto da questão mobile, também na parte web e demais conteúdos aí que a gente vem trazer para vocês através desses episódios. E algumas coisas, como poderia dizer, um tanto quanto contraditórias que virão em breve, né? Polêmica! Bom pessoal, então o que a gente vai tratar nesse episódio vai ser um pouco mais voltado a um case real, tá? Que é o desenvolvimento Xamarin, como o título aí do podcast já fala, no mundo real, trazendo o case da Ness Tecnologia, que é onde o Thiago trabalha, né Thiago? Exatamente, até se você quiser que eu contextualize rapidamente a Ness. Sim, sim, acho bem válido. O pessoal não conhece, a Ness é uma empresa que ela está há 28 anos no mercado e a gente acaba atuando em todas as áreas da tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura, segurança, melhorias de processos empresariais, reestruturação de empresas e contra-espionagem industrial de empresas, entre outros setores também. Não sabia que o Bertuzzi era tipo um James Bond, hein? Eu não, mas o pessoal lá é. Pô, legal. Então acho que seria bem interessante a gente começar falando sobre o próprio desenvolvimento mobile na Ness. E no início, quando vocês chegaram a analisar as opções para adotar alguma ferramenta, algum framework de desenvolvimento mobile, quais foram os critérios ou como que vocês fizeram essa escolha? Começo, assim, até que junta um pouquinho com a história até da Ness. Eu estou na Ness mais ou menos há quatro anos, estou indo para o meu quarto ano lá. E hoje eu estou numa posição lá de coordenador e líder técnico de desenvolvimento e líder técnico mobile na Ness, né? Então eu acabo coordenando uma que a gente chama de horizontal mobile. Por que que é uma horizontal? Porque a gente não tem uma equipe fixa só para mobile, a gente tem uma pessoa em cada uma das nossas verticais e eu acabo fazendo essa parte arquitetural com eles, dizendo para eles, olha, faz de tal forma, consultoria e etc, etc. Então eu acabo fazendo uma gerência indireta disso. E aí tenho a minha própria vertical, que é voltada a soluções para a área de energia e indústria, que é a que eu gerencio a minha equipe lá. E a gente implanta soluções. Há quase quatro anos atrás, quando eu entrei, que era tudo mato, como o pessoal brinca lá, só tínhamos na época três desenvolvedores. E a Ness até tinha já um aplicativo feito para iOS com a linguagem Swift, que é o padrão do iOS hoje para desenvolvimento, apesar dele comportar também o objetivo IC, era um aplicativo feito em Swift. Então a gente pode dizer que a Ness já tinha um aplicativo antes de eu entrar nela. Só que o que que acontece? Com o tempo foi passando, então muitos clientes começaram a pedir. E justamente no cliente que eu estava, o que é voltado à energia indústria, que é uma empresa chamada Alupar, quem tiver curiosidade pode pesquisar no Google, é uma grande empresa de energia, fornecedor aí de energia elétrica e tal, ela tem todo o fornecimento, toda essa parte estrutural de energia com eles aí. E tinha um sistema interno deles que fazia a integração com o ERP TOTUS deles, que é um sistema que a gente cuida lá de workflows, de aprovações de pagamentos e etc. E eles queriam uma solução mobile para tanto os gestores da empresa quanto os diretores podendo fazer as aprovações de apagamento, de reembolso, toda essa parte burocrática sem precisar estar no computador. Ou seja, o cara tem uma aprovação urgente para ele fazer, ele tirava o celular, fazia aquela aprovação, via o conteúdo, vencimento, notas e etc. E fazia essa aprovação. E nessa época, o pessoal falou, não, a gente quer fazer um aplicativo e tal, a gente gostaria de contratar a Ness para isso, já que vocês já prestam o nosso serviço. E nessa época eu prestava para eles o serviço web, ou seja, eu estava fazendo AspNet MVC lá, nem era core ainda lá na empresa, então eu estava cuidando do legado dos sistemas deles. E eles falaram, não, a gente está precisando da parte mobile, o que entra até no primeiro conflito lá, aquilo que o pessoal chama assim, o que seria o mobile, né? Porque tem muita gente hoje que ela acha que o mobile, hoje até nem tanto, vamos dizer assim, mas há uns 4 anos atrás, por incrível que pareça, ainda tinha muita gente que acreditava que o site responsivo era o mobile, né? Então, se você tinha um site, não, é só a gente deixar ele responsivo, ajusta os menus e a gente não precisa de um aplicativo em si. O que, no caso deles, foi até uma discussão inicial do projeto, que o pessoal perguntou lá, não, mas por que a gente não faz um site e tal? E aí que entrou o primeiro ponto, que eu falei, beleza, vocês podem até fazer um site responsivo, mas quando vocês precisarem de funcionalidades específicas das plataformas, seu site responsivo vai ser jogado fora, porque eu não vou ter acesso a algumas camadas da minha plataforma em um site responsivo, coisa que o aplicativo já possuiu uma estrutura para ter. Então, com essa conversa inicial, surgiu essa ideia e falou, não, vamos fazer então um aplicativo. A gente tem o prazo X, que não era um prazo muito longo, pois isso daí era uma meta deles até do setor, pois a empresa tem metas para fim de ano e tal, de todos os setores, e uma delas era a criação do aplicativo. Então, o prazo não era longo e tinha que ser feito rapidamente, tanto para iOS quanto para Android, que era o que o pessoal utilizava lá. Então, nesse momento, a decisão deixou de ser uma plataforma web, utilizando qualquer linguagem web como um site responsivo, como você falou, para já ter definido que vocês utilizariam alguma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos mesmo, né? Exatamente. A partir do momento que teve a conversa inicial, o pessoal lá estava muito, não, um site responsivo, mas mostrando para eles, e falei, olha, a curto prazo vai atender vocês de uma forma bonita, beleza, o cara vai ter aqui a plataforma, a gente dá uma adaptada no site, ele fica responsivo, mas a longo prazo, vocês vão pegar esse trabalho todo e jogar fora. Então, é mais fácil a gente já fazer o aplicativo nativo, porque quando vocês quiserem mais funcionalidades, a gente já está com aquelas plataformas feitas tanto para Android quanto para iOS de forma nativa. Então, isso ajudou bastante eles. Você enfrentou muita resistência dos outros devs ou de alguém lá que começou a te encher o saco, porque você levantou esses pontos? Geralmente, sempre tem um que zoa, assim. Então, como é que funciona, assim, a NES hoje? A gente, até isso no geral de tecnologia, até vocês conhecerem como a nossa área de TI funciona. Nós temos hoje, atualmente, quatro líderes de quatro verticais, beleza? Tecnologia, para a gente, é fundamental. A gente não gosta de trabalhar com tecnologia ultrapassada, mas também saiu um framework de JavaScript hoje, que sai todo dia um, né? E aí a gente não vai colocar ele no nosso projeto, entendeu? Então, geralmente, dependendo da tecnologia que ela vai ser utilizada, se é uma tecnologia consolidada, Ah, nós vamos fazer em Angular. Aquela equipe que tem profissionais em Angular, não há necessidade, às vezes, de debater com os outros. Ah, o que vocês acham de Angular? Não sei o quê. Não, a gente já tem profissionais para isso. Eu acho que vai muito pelo ponto do equilíbrio, né? Exato. Se saiu a versão 1.0 semana passada, né? Fica meio complicado. Agora já é algo que tem aí um, dois anos aí na líder e está bem estável, aí acho que vale a pena o investimento. O pessoal, muitas vezes, assim, ah, mas a empresa não deixa, tal. Na verdade, assim, a empresa vai, geralmente, vai procurar algo estável, né? Exato, mas, assim, eu concordo, eu concordo discordando, que é até uma frase estranha de se falar, porque, assim, eu sou muito a favor do estável, mas, por exemplo, a gente tem hoje o Aspinete MVC, que o pessoal, o clássico, né, que o pessoal usava, e tinha muita gente com resistência ainda ao core. Mas o core é estável, entendeu? Então, não vejo por que não utilizar. Na época que foi, inclusive, mudar para o core, teve resistência de algumas pessoas lá falando, não, uma Aspinete Core, eu nunca vi nenhum projeto grande usando Aspinete Core, não sei o quê, isso já faz uns anos também. Mas aí eu sou a favor, tecnologias mais estáveis que nem essa, assim, que é uma mudança desse tipo, eu sou a favor de utilizar, eu não sou a favor de coisas que apareceram agora, correndo, assim. É meio perigoso, eu acho, né, nesse ponto. Eu acho que é um trade-off, você escolhe o risco que você quer correr, você comunica quem tem que ser comunicado, e, enfim, decidir se compartilhar o risco ou não. Tem coisas que vale a pena arriscar para você chegar no mercado primeiro. Perfeito, perfeito. Eu vou dar um exemplo até recente. Eu coloquei há um pouco tempo atrás, até o Milton me deu uma boa ajuda, a parte de DevOps do Azure, um cliente lá. Então, já está com o deploy automatizado, já está fazendo o build sozinho, já está fazendo as implantações. Eu levantei isso por minha conta para o cliente, eu mostrei para as outras áreas e agora todas vão utilizar na Ness. Então, esse é um exemplo, assim, de como a gente, às vezes, faz lá com certos tipos de tecnologia. E, respondendo ao Ericsson, na época, o que acontece? Nós éramos em três devs só, então não tinha um líder de desenvolvimento, era direto com o diretor, né? Hoje ainda é, mas a gente é líder de desenvolvimento e fala com o diretor, tem o pessoal que é dev, fala com a gente e faz aquela mini hierarquia, porque a Ness, ela não tem uma gestão de diretor, gestor, não. Então, a gente tem os líderes técnicos, a gente fala direto com o diretor, tudo é aberto lá, valores de projetos são abertos, o pessoal compartilha a informação, não tem meio que segredo entre os funcionários da empresa. Todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. Entendi, isso é legal. Então, na época, é isso, é bem bacana, é bem aberto, assim, para o pessoal saber o que está acontecendo. Então, na época, eu sentei com o meu diretor e falei, olha, a Lupar vai querer um mobile, beleza, beleza, tal, sei o que lá, só que, assim, eles querem fazer em iOS e Android. Naquela época, eu deixei claro para ele, eu falei, ó, eu conheço bastante de Objective-C, eu tinha feito coisa, Swift também, conheço, na época, e o meu Android, naquela época, ele era bem mais cru. Eu falei assim, ó, meu Android é mais cru, assim, tal, eu já fiz alguma coisa, mas nunca coloquei nada em produção, por quê? Porque eu sempre fui mais iOS do que Android. Até hoje, ainda eu gosto mais de usar o iOS que o Android, apesar de conhecer bem as duas plataformas. A gente já chega lá nessa parte. Aí eu falei para ele, mas eu estava pesquisando uma tecnologia chamada Xamarin, que ela é voltada, pelo que eu entendi, a programador em C Sharp. Então, se você conhece C Sharp e um pouquinho de mobile, você já está com o pé para programar em Xamarin. Isso que eu tinha lido na época, né, consultando fóruns, consultando documentações e etc. E até fica aquela curiosidade que, na época, tinha um pessoal de projeto lá, e eles, que é até um rapaz que trabalha até hoje lá, e ele falou, olha, você que gosta desses eventos de tecnologia, vai ter um evento aí chamado Xamarin Summit. Se você quiser ir e tal, não sei o quê, eu falei para o meu diretor, poxa, aqui vai ter a Ness. Não, a Ness compra para você o ingresso, pode ir. Fui eu e outro dev nesse evento, né? E a gente foi ver, ah, quero ver pessoas falando disso, né? Apesar de eu estar apostando nisso, eu quero ver como é que o pessoal fala disso, se é Rook, se é uma tecnologia, assim, que saiu agora e tal, se tem casos de uso. Mas o que o meu diretor falou foi assim, olha, aqui a gente trabalha com aquela confiança. Se você está falando que vai fazer, se você está achando, pode usar a tecnologia que você quiser. Eu quero a entrega, o cliente satisfeito, né? Então, basicamente, esse foi o start para nós fazermos em Xamarin. No caso, eu. Era eu que ia fazer, eu estava cuidando do meu cliente. Se desse algum problema, eu ia ter que arcar com as consequências, né? Mas esse aí foi o start. Nessa época, a Xamarin não era da Microsoft ainda, né? Não, não, não. Não era da Microsoft. Tanto que depois que comprou, foi aquela assinada que eu falei, pô, agora sim. Está mais garantido ainda. Eu até posso dar o relato aí de amigos meus que comentaram, né? Teve gente que, anos atrás, né? Meio que disse, poxa, o pessoal da empresa fica meio atrás, porque é uma empresa menor, a gente não sabe qual o futuro, né? Mas assim, a Microsoft já estava um bom tempo trabalhando em parceria com a Xamarin também, né? Acho que vale a pena frisar isso, né? Exatamente. Já tinha, já. A Microsoft, ela já apoiava desde a época que começou como projeto mono, né? Até ele virar o Monotouch, que do Monotouch foi para o Xamarin lá, que o Miguel de casa fundou a empresa e tal, e acabou criando, a empresa chamava Xamarin. Então assim, a empresa chamava Xamarin e tinha a tecnologia Xamarin, que até faz a confusão no começo aí. E eu até estava falando, pô, eu era um programador que conhecia muito o C Sharp, eu já tinha trabalhado há muitos anos no C Sharp, eu comecei com o C Sharp, na verdade eu comecei com o C++, bem básico, depois eu fui para o C Sharp, então eu já estava programando há muito tempo com o C Sharp, e o que eu conhecia de mobile era Swift e Objetivo C, o feijão com arroz do Android, e tinha programado em Córdoba, com jQuery Mobile, que ninguém, pelo amor de Deus, faça isso. Nunca na vida que... Não a questão do Córdoba, a questão do jQuery Mobile. Realmente é triste, mas eu já tinha feito isso há uns anos atrás. Então esse era o meu conhecimento do híbrido, e na minha cabeça, até eu ter conhecido, eu falei, ah, o Xamarin é uma plataforma híbrida, vou dar uma lida sobre ele. O que me chamou a atenção na época? A palavra nativo. Essa palavra fez a diferença. Quando eu li lá, o Xamarin te permite utilizar um framework chamado Xamarin Forms para iOS e Android, e os pacotes exportados por ele são nativos. Pronto. Na lenda o texto do caminho feliz, eu falei, olha, isso resolve o meu problema. Eu vou fazer uma vez, eu vou ter iOS e Android, eu vou poder atender o prazo do meu cliente, e eu vou ter as plataformas que ele está esperando. Com o meu conhecimento em C Sharp, né? Aí, antes, até um pouquinho de começar o projeto, eu já estava em começar, eu acabei indo naquele primeiro Summit que eu fui, o Xamarin Summit, vi as palestras do pessoal, vi o pessoal perguntando, comunidade engajada, fiz aquele pequeno network perguntando, ah, vocês usam bastante, eu sei o quê. Eu estava com um amigo meu, programador, que ele é bem descrente dessas tecnologias mais atuais, ele era bem descrente de Xamarin, até na época, tudo mais. Ele falou, ah, vamos ver lá qual que é, né? Porque ele era programador Swift, né? Ele gostava só do nativão para cada plataforma, ele não botava muita fé. Então, a gente acabou vendo, e aí, foi o pontapé inicial do começo do projeto. Então, essa parte do nativo, foi o que me chamou a atenção, que acaba culminando no pessoal falar, ah, mas Xamarin, ah, Xamarin é híbrido. O problema, é que híbrido, remete a muita gente que programava no, no Fone Gap, né? No Córdova. Então, o pessoal tinha, na cabeça do híbrido, ah, eu vou ter o híbrido, ele vai gerar uma WebView aqui, que vai rodar os renderizadores HTML, em tempo real, tal, e vai rodar os aplicativos. O Xamarin, ele não faz isso. Ele pega o seu código C Sharp, ele converte para os códigos nativos das plataformas, e eu tenho lá o APK e o IPA nativo das plataformas. Então, eu não tenho um WebView gigante rodando, como acontece com algumas plataformas híbridas. Então, por isso que o Xamarin, ele é nativo, de verdade. É até engraçado, porque eu já vi, eu já vi casos do pessoal, eu, a gente que é de .NET, até já sabia disso, né? Já é lugar comum, isso que você falou, mas muita gente que, às vezes, está começando, ou então, acaba havendo aí relatos errôneos na internet, o pessoal de outras plataformas, tanto com o Xamarin, com a questão de ser nativo, quanto o .NET Core ser multiplataforma, eu já vi, poxa, o cara desenvolve, focado em JavaScript, seja mobile, seja web. O cara nem foi atrás de ver que a plataforma mudou, e mudou radicalmente, a abordagem da Microsoft, sai falando, poxa, só roda em Windows, não é não, roda em, no caso do .NET Core, roda em outras plataformas, está estável, e a mesma coisa, o Xamarin, eu já conheço, você há um tempo, você consegue entregar apps, seja em iOS, seja em Android, com alta qualidade, e sem ter que reinventar a roda, a cada deploy que você vai estar fazendo, o que eu vejo, é muito do pessoal que conversa comigo, que pretende desenvolver um aplicativo e tal, eu até brinquei no início do podcast, falando que hoje a gente ia descobrir se é híbrido ou nativo, é que o pessoal confunde um pouco a questão do Xamarin conseguir ter um compartilhamento de código, com a questão de ser híbrido, então ele compartilha código e através disso você consegue gerar, como o Bertuzzi falou, dois códigos nas linguagens nativas de cada plataforma, eu acho que está um pouco aí a questão da dúvida do pessoal, ah, é híbrido, é nativo, como que funciona, né? Bertuzzi, troque em miúdos esse processo, então assim, vamos lá, se eu estou no Ionic, eu tenho um componente que eu escrevo HTML, vai renderizar no HTML, e como é que funciona no Xamarin? Se eu tenho um botão, qual é o passo que faz para eu ter um botão nativo? Como é que isso acontece? Perfeito, vamos lá, antes de mais nada, deixa eu fazer um pequeno adendo aqui, que muita gente confunde mesmo, e acaba gerando até, acaba responder também a sua pergunta aí, o Xamarin é uma coisa, o Xamarin Forms é outra, então o pessoal às vezes fala, ah, eu vou programar em Xamarin, já vou exportar para Android e iOS e entregar, isso é uma frase errada, o Xamarin é a tecnologia que me permite desenvolver apps, falando de uma forma bem simples, para Android e iOS, separados, então eu faço o meu app do Android, faço o meu app do iOS, o Xamarin Forms é um framework, que funciona em cima do Xamarin, que me permite compartilhar a interface do Android e do iOS, ou seja, eu uso o Xamarin, a linguagem de marcação lá da Microsoft, com ela eu crio uma tela que vai ser renderizada para iOS, e vai ser renderizada para Android, aí entra a resposta da pergunta do Luiz, como é que o Xamarin Forms trabalha? Se você for programar hoje em Xamarin, aí você pode escolher como você quiser chamar, Xamarin clássico, Xamarin native, como eu já vi o pessoal falando, o Xamarin em si mesmo, você vai fazer um aplicativo para iOS e um para Android, você vai ver que a interface do iOS estão os mesmos controles que você abriu o Xcode, inclusive você consegue abrir o projeto do Xamarin no Xcode, fazer tudo o que um programador iOS está acostumado, montar a Storyboard, colocar lá, ou aqueles arquivinhos SHIB lá que o pessoal gosta, montar todas as telinhas, e continuar no Visual Studio e depois fazer o código C Sharp. Eu posso abrir o Android Studio, pegar todos os XMLs do Android, fazer todas as minhas Activities lá, todas as minhas Views do Android, tudo certinho, e continuar programando no Visual Studio. Nesse ponto, o Xamarin já tem a capacidade de entender as interfaces nativas das duas plataformas. Como que o Forms funciona? O Forms, ele funciona de uma forma, uma camada acima, ou seja, ele procura usar controles comuns entre as duas plataformas para fazer essa renderização final. Então, eu tenho o Entry do Forms, beleza? Então, ele vai pegar lá o Entry do Forms dele certinho, e na hora de fazer a compilação total, ele vai converter aquele Entry no testbox do iOS e no testbox do Android, na hora da compilação, na hora de gerar os aplicativos. Então, ele faz tudo isso em tempo de execução dele lá. Então, eu tenho aqui um Entry para facilitar a sua vida, você vai declarar um controle só, e na hora de renderizar, eu renderizo de forma nativa para as duas plataformas. É por isso que o Xamarin é inativo. Eu não estou com uma WebView rodando lá um input HTML e fazendo as chamadas dele por trás, e eu tenho um motorzinho que interpreta isso e lança para o smartphone falando, olha, faz tal coisa, faz tal coisa. Não. Eu estou rodando um aplicativo iOS e Android. Se eu for olhar lá, foi exportado um aplicativo iOS para o Android. Não tem como saber que foi feito em Xamarin. Você vai saber, talvez, um pouco, pelo tamanho do APK e o tamanho do iOS, que ele tende a ter 5, 7 MB, um pouco a mais, porque ele precisa ter algumas DLRs do Xamarin que ele usa para execução. Mas os aplicativos compilados lá, eles vão sair aplicativos nativos de Android e de iOS. Então, o Forms, que é o Framark, ele tem a capacidade de converter um controle nos renderes originais das duas plataformas. Entendeu? Acho que essa foi a sua pergunta. Sim, é para mostrar isso, porque as pessoas não entendem qual é a diferença. Exato, exato. No final da escada sai outra coisa, mas sai por quê? Como é que isso funciona? Será que isso é um D para ou não? É um framework por cima que abstrai para poder simplificar e ter uma interface comum. E ter esse tipo de ciência torna mais claro. Perfeito. Como a gente chama do Xamarin tradicional, é que nem o que eu estava falando. Você vai programar em Xamarin tradicional, nativo, clássico, seja como você quiser chamar ele sem informes, você vai fazer. Você pode compartilhar até o seu back-end C Sharp, é possível. E se tem frameworks que facilitam isso, como, por exemplo, o MVVM Cross, é um framework que facilita pra caramba isso. Mas eu vou ter que fazer a tela no iOS, arrastar lá os controlinhos, montar a minha tela no iOS, arrastar os controlinhos, montar a minha tela no Android. O Forms, ele ainda coloca a capacidade da gente compartilhar a interface. Então, eu vou fazer uma interface só, e essa interface vai ser renderizada para iOS e para o Android. O Forms ainda te possibilita você fazer pequenos ajustes específicos por plataforma. Então, eu tenho, às vezes, coisas específicas que eu tenho que dar uma mexidinha no Android e no iOS, e é possível fazer isso com o Xamarin hoje, deixando a sua experiência nativa. O que eu sempre falo pro pessoal, quando eu estou conversando de Forms, é que é assim, não interessa que você está usando um framework de compartilhamento de interface. Você tem que sempre respeitar as guidelines, as regras, no caso, do Android e do iOS. Por exemplo, uma coisa que o pessoal que está começando a desenvolver, às vezes, tem que prestar atenção. É besta, mas tem que prestar atenção. O Android tem o botão voltar. O iOS não tem o botão voltar. Eu já peguei uma vez um aplicativo aqui, que eu uso de cartão de crédito, para não citar nomes, que eu fui abrir uma tela, e não tinha o botão voltar no iOS. Por quê? Porque alguém usou uma tecnologia híbrida, e testou só no Android. E aí? E quando eu chego na parte do iOS? Me desacorda esse cartão. Não, é parecido com... Acorta no logo do Goldinite. Fica a dica aí pro pessoal, curioso. Mas é aí que eu falo. Se você está trabalhando com as duas, você tem que respeitar. Recentemente, eu fiz um app pro fórum jurídico aí de Lisboa, que teve lá e tal, e eu procurei deixar ele de uma forma que quem está executando não sabe como ele foi feito. Porque eu tratava o Android de uma forma e o iOS de outra. O Android tem o botão voltar, gente. Pra que eu preciso colocar botão voltar nas coisas? O iOS, eu já tinha um outro tipo de tato com ele. A parte de voltar, a parte de navegação. Então, esse é um ponto importante do Xamarin. E aí, junta com essa questão. O Xamarin vai renderizar os controles nativos. Então, você não está usando um HTML lá. Então, eventos, fluxo de trabalho, não importa se você está trabalhando com o Xamarin, com o Xamarin Forms, é importante conhecer as duas plataformas. E aí, tudo esse caminho, assim, foi o que me fez falar, poxa, o Xamarin, eu acredito que é a tecnologia pra eu poder fazer o meu app. Por quê? Eu sou... Olha aqui os pontos que eu levei em consideração na época. Vamos lá. Primeiro ponto. Você é um desenvolvedor C Sharp? Checked. Sou um desenvolvedor C Sharp. Beleza? Você tem algum conhecimento em mobile? Bom, eu tinha um conhecimento bom em iOS e um conhecimento básico em Android na época. O que me fez correr atrás do conhecimento em Android. Tá, mas você tem um pouquinho de conhecimento de app? Sim. Me enquadro nessa questão. No meu caso, é... Você tem um Mac pra poder desenvolver pra iOS porque o meu cliente exigia? Sim. Mas se eu não tiver, eu posso desenvolver em Xamarin? Pode também. Se você tiver um Windows, você pode desenvolver em Xamarin tranquilamente. E depois usar ou um Mac na nuvem, ou usar o próprio App Center pra compilar pra iOS, por exemplo. Então, na época eu falei, poxa, vai ser muito mais fácil eu pegar uma plataforma que eu tenho muito mais, como diria assim, muito mais afinidade com o C Sharp do que eu ir lá direto pro Android Java, tal, ter que aprender, tal, pra fazer alguma coisa. Hoje eu acabo sabendo Android Java, porque eu já mexo em aplicativo Android e tudo mais. Mas eu comecei ao contrário, né? Eu comecei com muito conhecimento no iOS e fui pro Xamarin direto, porque eu queria uma abordagem mais rápida e essa parte do Forms, que ele me dava a capacidade de compartilhar as duas telas. Então esse foi o start da minha aplicativa. E foi assim que começou o primeiro App Xamarin da NES. Show, bacana. E a partir dessa fase que você já decidiu o que utilizar e já começou a trabalhar com a ferramenta, você lembra qual que foi a primeira dificuldade, de, vamos dizer assim, uma dificuldade que você chegou a parar e pensou, opa, será que eu escolhi a plataforma certa? Isso aqui é uma barreira um tanto quanto grande? Já chegou a avaliar alguma outra ferramenta? Ou foi assim, um desenvolvimento bem tranquilo e você não achou muitas dificuldades pra trabalhar com o Xamarin? Então, eu caí no conto do vigário, né? Eu falei, naquela época eu olhei o Forms e falei, caramba, essa solução vai fazer mágica? Ela vai facilitar a minha vida? Eu vou desenvolver pra iOS e pra Android e vou entregar o aplicativo pro cliente tranquilamente. Aí foi lá, o pequeno Bertuzzi, iniciante e desenvolvedor Xamarin, naquele começo. Você vê que ele tá tão destacado que já tá que nem o Pelé, né? Falando na terceira pessoa, né? Não, é porque eu tô falando do noob que eu era na época com o Xamarin e não acreditar que tudo era magia, né? Como diria a miga Xuxa, né? Tudo pode ser, é só você querer, né? Aquelas frases dela de efeito, né? It's magic, que o pessoal falava, não é magia, é tecnologia. E aí eu falei assim, não, vai ser fácil, eu vou fazer. Aí eu fui lá, comecei meu app Xamarin. Beleza, Xamarin trabalha com MVVM. Eu olhei e falei, tranquilo, model viu model, eu já programei muito em WPF. Então, pra mim, a arquitetura em MVVM, ela é tranquila. Era um outro, uma outra coisa que eu não falei é, eu já fiz muita aplicação em WPF. Então, do WPF pro Xamarin, pra mim foi muito fácil também, porque o Xamarin tem os events do WPF, igual tem. Usa o padrão view model, muda só o Xaml. O Xaml do Xamarin é de um jeito, do WPF é do outro. No WPF, a gente tem lá o stack panel, aí a gente tem o stack layout. Então, essas coisinhas vão mudando, o entre e tal, como declara. Então, era uma outra coisa que me fazia... Pô, eu posso ir pro Xamarin, é praticamente um WPF, WPF mobile, ó. Beleza? Aí, comecei a fazer meu app. Comecei meu app, eu vou rodar no emulador de iOS, porque eu tenho um iPhone, eu não tenho Android, então eu vou começar. Aí, montei minha tela, comecei a pegar a documentação, comecei a procurar artigo das pessoas. Esse é um ponto que é assim, cada pessoa, ela aprende de um jeito. Então, um... O Renato pode aprender de um jeito, o Erickson de outro, o Luiz de outro, o André de outro, e o de outro. Cada um... Tem gente que prefere ler livro, tem gente que prefere ver vídeo, tem gente que prefere fazer curso. Eu aprendi na minha vida, eu só aprendi com o objetivo C, que pra mim, curso não dá, eu só gasto dinheiro. Eu ia num curso, que eu aprendia no curso, eu vi que eu conseguia aprender estudando sozinho. Mas aí, é uma particularidade minha, cada um tem a sua, e ninguém é melhor que liguei, por causa das suas formas de aprender. Então, eu, com exemplos práticos, fuçando bastante, eu aprendo tranquilamente. Então, eu fui ler a documentação do Xamarin e tal, fui lá, comecei, fiz o meu primeiro appzinho lá, bonitinho, comecei, ah, tá aqui, rodou no iOS, ótimo, tô fazendo MVVM, aí fui entendendo, aí a primeira coisa, eu falei, e agora a navegação? Puta, vou ter que montar na minha ViewModel. E comecei a fazer o que todo mundo que começa com o Xamarin começa a fazer, sua navegação. Eu falei, e agora, como é que eu passo parâmetro? Aí fui procurar. Aí essa parte da navegação começou aquela complicação. Eu falei, puta, eu vou ter que fazer toda essa parte de services, essa parte de navegação, tá, fui aprendendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando eu já tava uns quatro dias fazendo, tudo bonitinho, eu olhei e falei assim, olha, Kufusano, existem frameworks MVVM prontos, né? Então, quer dizer, aquilo que eu perdi tempo, entre aspas, porque eu aprendi muita coisa de Xamarin navegando apps daquela forma, já tinham frameworks prontos. Então, foi a primeira coisa que eu olhei, aí eu conheci um framework chamado Prism, que é o que eu uso até hoje, inclusive. O Prism, ele já te dá o MVVM pronto, a navegação pronta, a parte de display tudo pronto. Nossa! Foi uma mão na roda inacreditável. Aí eu peguei aquilo que eu tinha feito, guardei na gaveta, New Project, vamos começar com o Prism agora, com outro framework. Peguei as minhas telinhas que eu já tinha começado, afinal, isso aí eu reaproveitava, e comecei a programar com o Prism. Outra coisa, aí fui aprender a história do Prism, como ele começou, a documentação dele, blá, 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 e fui fazer meu app em Prism. Beleza? Lembrando que eu estava fazendo tudo em iOS. Fui fazendo, 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 tá. Já tinha as primeiras telas funcionando, falei, beleza, agora eu vou rodar meu emulador do Android e ver como se comporta. quem aqui adivinha o que aconteceu? É, abriu. Não, abri, abriu. Abri, abriu. Só que começou a dar uns erros loucos. Aí eu falei, eita, pô, foi aí que eu falei assim, é, eu acho que não tem magia não, você tem que saber fazer as coisas direito, porque o que acontece? O Forms, ele te ajuda para caramba a compartilhar a interface das plataformas, eu tenho o back-end. Só que existem particularidades de cada plataforma. O iOS lida com threads de uma forma, o Android lida com threads de outra forma. Então, as duas plataformas, elas têm as particularidades dela. Até então, na minha cabeça, na época, eu falei, ah, o Forms vai resolver tudo para mim. Foi aí que eu vi que o Forms, ele é o framework de UI, né? Ele é o framework que você vai fazer share daquela camada visual. As partes de back-end, você precisa das duas plataformas. Entendeu? Então, puxa, eu falei, eita, então está na hora de começar a dar uma estudadinha por plataforma também. Aí, entraria naquele ponto, pô, mas se você vai estudar por plataforma, que entra na pergunta do André, putz, será que é melhor largar essa tecnologia e eu ir para as linguagens nativas? Entro naquele ponto que é o seguinte, para o caso do Android, imagina assim, você não conhece nem iOS, na minha época eu ainda conhecia o iOS, e você conhece C Sharp, você quer desenvolver com Xamarin. Se você para no meio do caminho e fala, pô, mas se eu vou ter que aprender as particularidades das duas plataformas, não é mais fácil eu ir para o nativo das linguagens delas? Tá, então você vai ter que parar e aprender Swift, beleza? E você vai ter que parar e aprender Java para as duas plataformas. então aquele caminho que você fala, putz, e agora? Mas eu já sei bastante C Sharp. Então o que eu fiz? Foi pegar a documentação Android, ler o ciclo de vida de como o Android trabalha para um desenvolvedor Android. Em momento algum eu peguei um livro de Java, embora já tenha trabalhado dois anos com Java, conhecia e tudo mais, em momento algum eu peguei e assim, falei, agora eu preciso aprender Java Android. Não, eu peguei e fui entender como o Flux, aí entendi como eram as threads do Android. Entendi como funcionam as pastas de research do Android, entendi que eu não pude usar alguns caracteres especiais nas imagens, porque por mais que o Forms compartilhe a interface, as partes de research, tudo você vai colocar nas pastas das respectivas plataformas. O mesmo para os ícones, como o ícone do iOS trabalha, como o ícone do Android trabalha. Então naquele momento, foi a hora que bateu ali, falei, eita, não é magia assim, não tem mágica no negócio, não, você pode usar, é uma ferramenta muito incrível, mas se você tem que aprender também um pouco das duas plataformas, porque senão você vai cair que nem eu, vai rodar para outro e vai falar, e agora, o que aconteceu aqui? Então esse foi o degrau que eu tive na época, tanto de tentar reinventar alguma coisa, como um framework e um MVVM, e também de apanhar com plataforma que eu não conhecia. Hoje já tem o aplicativo rodando com um MVVM meu mesmo, que não usa o Prism, mas é por uma questão de aprender como funciona. Assim, eu não crucifico quem usa frameworks MVVM, eu não crucifico quem usa o MVVM próprio que a pessoa criou, não, cada um faz a forma que funcionar, sendo performático e adotando um padrão, sendo fácil, a arquitetura e reutilizável, está ótimo, mas na época, o tempo que eu tinha, um framework MVVM me foi uma mão na roda para caramba, então, esse foi o meu degrau do meio do caminho, aí, a pedra do meio do caminho, como dizem os famosos poemas, que eu tirei do caminho para seguir, então, esse foi o meu problema. O cara citou até Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Note que eu estou gastando tudo no primeiro podcast, a partir do segundo, já vou estar... Eu gastei agora todo o meu conhecimento de literatura do segundo grau. A partir do segundo grau, é o Miss Carol, né? O segundo grau, nem era ensino médio, para ter ideia do tempo que foi, né? Quanto gastou, aí? E é legal o que o Bertuzzi comentou, porque isso é uma prova cabal que o Xamarin é nativo, né? Porque você tem problemas específicos de cada plataforma, justamente porque ele roda, diferente em cada plataforma. Se você tivesse uma tecnologia híbrida, o Thiago pode falar melhor, mas abrindo uma WebView, lá você teria um comportamento muito parecido, se não dizer praticamente igual, rodando em ambas as plataformas. É, então, é que assim, o problema do pessoal, que o pessoal solta aquela piada, a bala de prata, vai resolver todos os meus problemas, é achar que tanto o Xamarin, um React, o Ionic, o Cordova, o Flutter, não, eu vou programar uma tela uma vez só aqui, aí já vai soltar para as duas plataformas. Pessoal, vou dar uma dica de ouro para vocês, conheçam as plataformas que vocês estão trabalhando. o iOS trabalha de um jeito, o Android trabalha de outro, o iOS starta de um jeito, o Android starta de outro, o iOS tem um tempo de thread, o Android tem outro. Tem modificações na interface que o iOS deixa fazer, e o Android não deixa. Você aprende muito disso quando você está mexendo com as partes, quando você está mexendo com as partes nativas das plataformas. Esse conhecimento me deixou, mais para frente, fazer apps no Xamarin clássico, lá, Xamarin nativo, que eu estava falando, abordagem tradicional, tanto para o iOS quanto para o Android. E aí que você vê que o Forms, ele simplifica muita coisa que você está acostumado de alteração de interface, o Forms é uma mão na roda para você. Mas eu tive casos que eu precisei fazer a abordagem tradicional que o Forms não ia atender. Inclusive, acho que é um ponto até interessante para dizer para o pessoal, quando o Forms não atende, de forma rápida, sem me alongar muito, hoje, hoje, quatro anos depois dali, a gente utiliza Forms na empresa para muita coisa, e dificilmente uma coisa que o Forms não atende. O projeto que eu precisei fazer, que eu fiz de abordagem clássica do Xamarin lá, tradicional, foi porque eu precisava utilizar muitas APIs de interface específicas das duas plataformas, inclusive, utilizando chats de vídeo, que na época do Forms estava dando uns problemas lá. Então, como eu precisei muito das abordagens das duas plataformas, foi feito em Xamarin tradicional. Mas hoje, eu faria em Forms, porque daria para fazer o que eu precisava naquela época no Forms. O Xamarin é legal porque ele está evoluindo sempre, a gente tem atualizações constantes, a equipe é muito aberta, o pessoal que trabalha no Xamarin está no Twitter, você pode mandar um tweet para o cara, você pode abrir um e-show que o pessoal responde. É bem legal, ele tem comunidades aí, em comunicadores, você pode entrar, falar direto com o pessoal. Então, assim, é uma tecnologia que vale a pena, tem uma comunidade grande ajudando, tem muita gente produzindo conteúdo para ajudar. Então, hoje, o Forms está bem melhor do que estava até antes. hoje em dia, para uma abordagem tradicional, tem que usar muito específico alguma coisa das duas plataformas e ainda assim, eu poderia, de repente, fazer um custom render do Forms para resolver o meu problema, por exemplo. Tá, você falou de um switch entre o Xamarin padrão, o Xamarin clássico e o Forms. Isso. existe algum cenário que você fala assim, cara, Xamarin não serve, não dá para fazer com Xamarin, sei lá, instrumento de vídeo, sei lá, qualquer coisa mais complexa. Você até citou aí o exemplo do chat, mas tem algum outro cenário que fala assim, cara, isso não cabe no Xamarin, de jeito nenhum. Assim, eu não diria que tem um cenário que não cabe no Xamarin, mesmo porque hoje, se você pedir qualquer app, eu consigo fazer qualquer app em Xamarin. Nós temos um projeto na empresa que infelizmente ainda não posso citar o nome porque ele não saiu, é um projeto grandão, está sendo feito em Xamarin e quando entrar no mercado ninguém vai saber no que ele vai feito, porque ele está usando as funcionalidades nativas e etc. O único ponto, vamos lá, quando não usar Xamarin que eu tive na minha vida é real. Tinha um projeto lá para um cliente nosso que precisava de um app, entre aspas, que eu estou colocando aqui, que fosse feito em 3, 4 dias, lá, 3 dias, era muito rápido que precisava ser feito. E o pessoal já tinha o site pronto. Então, a questão foi, a gente quer um app, a gente quer um app, tá, mas com a conversa a gente viu que um PWA atenderia. Então, aí eu entro naquele ponto, até onde eu posso fazer um PWA, até onde eu posso fazer, eu preciso de um app mesmo. Então, não é que o Xamarin não atendia, é por causa da velocidade foi muito mais fácil pegar o pessoal lá que já tinha feito o site, que estava lá com o angularzinho, montou o PWA e entregou para o cliente no tempo que o cliente precisava, no tempo recorde. Lógico, não foi as 8 horas bonita de trabalho por dia, o cara correu, esticou o período dele lá e fez o que precisava. Mas a estimativa que eu tinha feito para fazer esse app em Xamarin era X e era maior. E eu garanto que se fosse fazer Nativo e Swift e Java, ia ser maior ainda que o Xamarin. hoje eu ainda não vi uma coisa que o Xamarin não me atendeu, que o Forms não me atendeu. A única vez que eu vi, vai dizer assim, para não dizer que nunca vi, que o Forms não me atendeu, o Xamarin Nativo me atendeu. Então, o Xamarin, no geral, sempre me atendeu no que eu precisei fazer. Então, basicamente, seria não atender nesse cenário que se mostrou por causa que era um requisito de negócio do cliente, mas não que a plataforma iria estar limitada para desenvolver algo do... Exato. É, se eu estava na live de perguntar uma coisa que não seria possível, sei lá, se eu for fazer um Spotify, se eu for fazer um YouTube, eu estou a exacerbar, fazer um Duo de chat, o que você... Tem algum cenário que não caiba? Sabe por que não? Porque como o Xamarin é nativo, eu consigo usar as APIs das duas plataformas. Então, se você consegue fazer aquele app em iOS e Android, eu consigo fazer em Xamarin. Existe até tecnologia do Xamarin para aproveitar bibliotecas que já existem em Android iOS e utilizar no Xamarin. Então, hoje, tem alguma coisa que eu não consigo fazer em Xamarin? Eu não tive nada que eu não consegui fazer em Xamarin. Nenhum projeto nosso que não foi possível fazer em Xamarin. fora que tem muita coisa do .NET que foi para o .NET Standard e dá para vocês consumirem Xamarin também, né? Exatamente. Quando eu comecei com o Xamarin, que era tudo mato, brincando, a biblioteca compartilhada chamava PCL, ela não era Net Standard. Então, ela tinha as limitações lá da PCL, ela tinha os profiles, que era mais chatinho. Mais para frente, até, eu acho, isso é um chutômetro que foi depois que a Microsoft comprou a Xamarin, que ela foi para o Net Standard. Então, a gente já usa o Net Standard como projeto compartilhado. Aí, cara, o que você já está acostumado com o .NET e tudo mais, você tem lá. Saiu releases novas da Net Standard, eu tenho aquelas funcionalidades no Xamarin. Então, o pessoal do C Sharp que está acostumado com o Link, que está acostumado com o Lambda Expression, tudo que sai do C Sharp 8, tudo está lá no Xamarin, é C Sharp. Então, eu tenho essa gama de opções. É como eu digo, eu não vi nada ainda na minha carreira que o Xamarin não me atendeu. Pode ser que pessoas que trabalhem com o Xamarin há muito mais tempo que eu, há cinco anos. O Ione, por exemplo, que fez a live no canal Net com a gente esses dias, ele trabalha mais tempo que eu, ele tem há cinco anos. Pode ser que alguma... Ele diz também que todos os projetos dele foram atendidos com o Xamarin. Hoje ele está trabalhando com o Xamarin em abordagem clássica, mas ele trabalhou muito tempo com o Forms. Então, assim, eu, Tiago Bertuzzi, não vi nada até hoje que o Xamarin não me atendeu. Tudo que foi pedido na nossa empresa os apps que a gente já entregou. Seja integrações com o mapa, seja integrações com o vídeo, integrações com o voz, tudo o Xamarin nos atendeu. Tudo. Legal. Beleza. Eu acho que uma pergunta bem interessante já foi a pauta de algumas discussões até internas nossas. Foi... É a questão de... Quando chega uma demanda de algum cliente para vocês e ele quer uma prova de conceito, quer um teste, quer uma visão inicial de um aplicativo, algo sem estar muito pronto. Vocês chegam a fazer uma versão desse app com outra ferramenta ou já parte, como você falou no caso do PWA, já faz em PWA ou já começa com o Xamarin mesmo? Então, eu já tive dois cenários aqui. O que a gente... Os últimos cenários foi... Precisamos de um app que a gente quer ver que faz XPZ, tá? O designer foi, fez naquele... Acho que é a InVision que chama o app, se eu não me engano, que é um site da web lá. Ele deixa você montar toda a estrutura, a navegação do app bonitinha e ele tem um run, um runtime lá que a pessoa abre no próprio aparelho e vê como as telas vão se comportar. Então, teria aquela pequena POC visual. Agora, a questão de prova de conceito, ah, eu quero um app, não quero um PWA. Porque tem cliente nosso que conhece de tecnologia, às vezes o cara quer o app mesmo. Quer o app nativo porque eu vou precisar das funcionalidades... Pra fazer isso no Forms é muito mais rápido que se eu fosse pegar o iOS e fazer um app iOS e um app Android pra dar pro pessoal lá. Eu posso fazer rapidinho a minha POC no Forms, montar as telas lá. Pode ser que meu back-end não vai ser o mais bonito, mas eu consigo fazer uma POC rápida só pro cliente aprovar e depois eu trabalho com a estrutura certa. Então, eu já tive esses dois cenários. De utilizar o Forms pra uma POC pra mostrar rapidinho e a gente ter o design que utiliza o InVision e mostra rapidinho também pro cliente lá como ele quer. Eu acho que é o InVision que chama o app. Eu vou até pesquisar depois pra ver se eu tô falando a verdade. Tem InVision e tem o Zeppelin também. Zeppelin. Então, a questão de utilizar um ou o outro também vai da própria expertise do time, né? Exato. É que assim, tem muito desenvolvedor, eu já vi desenvolvedor não só Zama, mas desenvolvedor Swift, as pessoas, elas têm preconceito até com o PWA. A gente brinca, a gente tira sarra. Eu faço muita piada com o pessoal do Angular, do Ionic e tudo, mas tem cenários, cara, que um simples PWA já resolve a vida e eu não preciso ficar fazendo um app nativo e tal, pras suas plataformas, por exemplo. Ah, o cenário, igual eu falei, precisava de um cenário rápido que o cara só queria aquele site disponível offline no aplicativo do cara, pro cara poder fazer as coisas e tal. Por que não fazer um PWA? Por que não estender do site já e ter aquele site pro pessoal utilizar lá? Entendeu? Então, é como você estava falando, vai da demanda do cliente. Quando são peculiaridades nativas e tal, chats, essas coisas assim, a gente faz em Xamarin. Como eu apresentei o Xamarin pra Ness no começo, a Ness hoje faz apps em Xamarin. Então, a gente só tem um app feito em Swift, que é um legado nosso. Todos os outros apps que você vê da Ness, que estão nas stores, que estão dos nossos clientes lá, são feitos em Xamarin. Quem tiver curiosidade, se você acessar o meu site labertuse.com.br, você vai ver um monte de apps. Lá eu digo, os que está escrito assim, apps que participei. São os da Ness, todos são feitos em Xamarin. E os apps que eu fiz lá, que são meus lá, que são feitos em Xamarin também. Então, são alguns aplicativos legais que estão rodando em Xamarin com funcionalidades. E tem um app grandão aí que está pra sair nos próximos semanas aí também, que a Ness está fazendo. Um app bem bacana, cheio de recursos nativos aí, que está sendo feito em Xamarin também. Está sendo feito por uma das equipes lá e eu estou supervisionando, ajudando o rapaz lá que está fazendo. Ele está fazendo um bom trabalho, inclusive. Inclusive, ele acaba sendo um case Xamarin, porque ele entrou na Ness como um desenvolvedor do .NET. Ele também, por curiosidade, conhecia um pouco de Swift, já tinha feito alguma coisinha em iOS. E ele foi a RAM. Então, eu vou pegar o Xamarin, beleza, instruí ele, mostrei pra ele as coisas lá e está fazendo lá em Xamarin também. E está saindo o app lá para mostrar que um desenvolvedor do .NET que quiser aprender, já pode ir para o Xamarin direto, porque ele já tem meio caminho andado. Você é bom em C Sharp? Pronto, cara, você já está com meio caminho andado aí. Agora é questão de aprender sobre plataformas móveis. Aproveitando esse gancho que você deu do desenvolvedor C Sharp, já começar a ter um ramp-up mais rápido para aprender Xamarin, como você vê hoje o mercado de Xamarin? Você acha que está bem aquecido? Tem vaga pra caramba? Sim, não? Como você enxerga isso hoje? Olha, é uma pergunta engraçada. Eu recebo muita vaga Xamarin para trabalhar com Xamarin. Eu recebo muita vaga, é verdade. Eu vejo o mercado hoje em Xamarin e está em falta. Tem empresas grandes aqui no Brasil que usam Xamarin e está em falta. Tem empresa no Canadá que usa Xamarin e está em falta. E eu recebi uma vaga da Austrália que faz um ano que eles estão tentando achar um programador Xamarin nos requisitos que eles estão pedindo e não acham, porque está em falta também. Então eu digo assim, é um mercado bem aquecido, tem bastante gente procurando programador Xamarin. Não sei te responder, ah, programador Xamarin versus o pessoal para fazer PWA, React Native e Ionic, assim. Ao que eu vejo, tem mais vaga Xamarin, mas isso é o que eu no meu mundinho estou vendo do que pessoas para React Native, por exemplo. Entendeu? Mas eu recebo muita vaga, eu recebo muita gente de empresa grande pedindo indicação de programador Xamarin, até porque o pessoal olha lá, ah, MVP, foco Xamarin e tal. Você tem gente para indicar, você quer fazer para a gente, assim, tem muita POC. O mercado Xamarin é um mercado bem legal, é um mercado que está procurando bastante gente e o fato de você ser um desenvolvedor do .NET, cara, hoje, hoje não tem nada que eu não faça em .NET. Eu consigo fazer um site, lá, um site corporativo para workflows, trabalho, etc. Eu consigo fazer um Windows Service, eu consigo fazer um Windows Application, eu consigo fazer um Mobile, eu consigo fazer uma API. Então, você é um desenvolvedor .NET, já trabalha com Web, já está acostumado a fazer tudo lá, vai para o Xamarin, cara, porque você vai ter o seu full stack, entre aspas, de verdade, né? Você tanto consegue fazer Web, quanto você consegue fazer Mobile, o serviço, e você fala, eu sou um desenvolvedor completo, eu consigo fazer para qualquer plataforma que você quiser, para o seu cliente. Mas o mercado Xamarin, eu vejo ele um mercado muito bom, isso é muita vaga, eu estou vendo que muita empresa está em falta da galera de Xamarin para trabalhar com as plataformas, tanto o Xamarin Clássico quanto o Forms. Já fica a dica para o pessoal que eu ouvi, é uma puta oportunidade, então. É, porque eu sempre brinco, assim, outro dia, o pessoal gosta muito de comparar o Flutter com o Xamarin, né? E, assim, eu brinquei um pouquinho com o Flutter, vejo um pouco dele, eu não gosto de fazer comparativos, ele seria muita, como é que fala assim, ser muito errado da minha parte ficar tacando pedra numa coisa que eu não uso no meu dia a dia. Uma coisa é fazer piada. Eu brinco direto com o nosso querido amigo aí, o Thiago Adriano, que ele programa em Ionic Angola, eu fico tirando sarro do Ionic, ele fica tirando sarro do Xamarin, mas é uma brincadeira interna, é uma brincadeira de amigos. Mas o pessoal às vezes pergunta para mim, é, mas por que o Xamarin é melhor que o React Native? E eu respondo para o pessoal, é a mesma coisa que o pessoal, mas por que? Eu vou para o Flutter, o Flutter é melhor que o Xamarin. Falo, cara, você gostou do Flutter? Você gosta de Dart? Que é a linguagem que o Flutter tem? Vai para o Flutter. Agora, se você é um programador C Sharp, vai para o Xamarin, cara, você já sabe a linguagem, você já sabe, metade do caminho você já sabe. Para que você vai perder tempo aprendendo uma linguagem nova? Não, mas eu prefiro o Flutter. Então vai para o Flutter. Ah, você tem que falar que não gosta do Flutter porque você é um programador Xamarin? Não, cara, usa a tecnologia que você quiser. Eu gosto de falar bem do que eu trabalho. Eu não vou ficar tacando pedra no Flutter só para dizer que o Xamarin é melhor. Pelo contrário, eu vou dizer para você por que usar o Xamarin. Eu não vou dizer para você por que não usar o Flutter. E numa dessas daí de você não denegrir uma ou outra linguagem ou plataforma, às vezes fica mais fácil de você convencer um cliente a utilizar. Claro, porque assim, se eu preciso denegrir o Flutter ou denegrir o Ionic é porque a minha tecnologia não é boa, né? Porque a gente usa aquela história do se eu estou denegrindo alguma coisa porque a minha não presta, não é verdade? Agora, se eu consigo falar bem da minha tecnologia, eu não preciso denegrir a sua porque eu posso falar para você por que usar o Xamarin por causa disso, 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 disso sem citar uma vez o Flutter e sem citar uma vez o React Native. E aí, eu vou dar uma outra dica para o pessoal. Suponhamos que isso não vai acontecer. Eu não vejo isso acontecer nem ferrando até pelos conhecimentos internos que a gente acaba tendo como MVP das equipes, dos produtos. Suponhamos que você virou um programador Xamarin trabalhou um ano. O meu caso, eu vou pegar o meu caso aqui. Estou trabalhando há quatro anos. Amanhã, a Microsoft vem a público e fala vai acabar o Xamarin. Beleza. Eu já sei muito bem iOS e Android. O que eu perdi? Ah, eu perdi como o Xamarin funciona, mas eu sei muito bem C Sharp, iOS e Android. Eu vou para outra plataforma móvel. Então, perder, aprender no Xamarin, você nunca vai perder. Você já está aproveitando o conhecimento C Sharp que você tem, você está aprendendo como trabalhar com duas plataformas que é o iOS e o Android e você está aprendendo a trabalhar com uma tecnologia acima dessas camadas que é o Xamarin. Então, disso daí para frente você aprende qualquer uma outra tecnologia fácil que se for dentro desse mundo aí, mobile, por exemplo. Então, de novo, fica a dica do pessoal aí. É, nada a perder, conhecimento a gente nunca perde. É, isso é verdade. É. 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 Então, Bertuzzi, a gente teve aí recentemente, foi aí no build, o anúncio do .NET 5 que na verdade vai meio que convergir todas as plataformas .NET em uma única, né? Exatamente. E isso, como o Renato mesmo falou, ele afeta o Xamarin também, porque a gente está trabalhando hoje com o Netstandard no Xamarin e a gente está no Netcore 3, né? Que é o último aí que está saindo para a web. E a partir do momento que a gente tiver o Net 5 que está explodindo a cabeça de todo mundo aí, né? Nós vamos ter o mesmo nome para todas as plataformas. Essa fragmentação é no nome, né? As coisas vão continuar como estão, só que o nome que vai estar agora sob uma brand só, você vai deixar de ter essas brand todas separadas. Então, se você quer rodar no dispositivo móvel, ele continua sendo mono no final das contas, só que agora você está sem esse nome. Está com o nome do Net 5 de uma versão específica para a mobile, por exemplo. É, na verdade é assim, você não vai ter também o .NET Standard, né? Você vai criar uma biblioteca em .NET 5 e dependendo de como ela foi desenvolvida, você consome ela em uma aplicação Aspenet Core ou em uma aplicação Xamarin, né? Claro que por mais que seja uma só plataforma, tem coisas que você faz na web que muito provavelmente você não vai conseguir fazer em um app mobile, né? Tem limitações, mas a ideia é ser uma única plataforma, né? É, mais ou menos, porque assim, quando a gente olha para a discussão sobre o .NET Standard, ainda não está batido o martelo que ele sai. É, então, e é uma coisa que assim, a gente vai começar a ter mais notícias de como vai ficar sendo formatado isso, muito provavelmente lá para o início de 2020, porque o lançamento está previsto para o final do ano, né? E agora a gente sabe que o foco principal é lançar o .NET 3, né? Que está a caminho para o final desse ano, né? Sim, e eu acho que para tirar um pouco a dúvida que o pessoal tem na cabeça em relação ao .NET 5, muitas pessoas estão falando que o .NET 5 vem para unir o .NET como um todo, que é unir o .NET Framework com o .NET Core e lançar o .NET 5. E isso é uma falácia, né? Para você entender, claro, a gente tem poucas notícias ainda, mas para você entender de forma clara e não achar que ele vai ser muito mais do que ele vai ser, pense que o .NET Core vai trocar de nome para .NET 5. É melhor do que você pensar que ele vai ser uma união do .NET Framework e .NET Core. Basicamente isso. Exatamente. Os esforços para trazer Windows Forms e WPF já vieram no 3. Exato. E agora isso se consolida matando, matando não, mas assim, outro ponto, outra dúvida, né? O .NET Framework morre, morrer não morre, só não continua do jeito que está. É isso aí. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio sobre o desenvolvimento do Xamarin no mundo real. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que os nossos episódios ficam disponíveis no nosso site devshow.com.br e também em plataformas como o iTunes, o Spotify e demais plataformas aí que sejam agregadores de podcast. Você que utiliza aí um aplicativo específico para ouvir o seu podcast, procura lá Devshow que você vai encontrar todos os nossos episódios para dar uma atenção aí e ouvir eles. não esqueça de deixar o seu feedback, deixar as estrelinhas no Spotify e no iTunes e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Falou, pessoal! Um abraço! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Valeu, pessoal! Até a próxima! Valeu, galera! Valeu! Valeu! Tchau, tchau!